Dá uma olhada nisso. Olha, que enche mesmo, cara. O CSUV absorve bem quando a gente ataca as zebras, é bem interessante. Vamos frear. Boa, garoto. Muito bom ter esportividade nas mãos. O Pulse Abarth é o primeiro SUV do mundo a ganhar a preparação da divisão esportiva da Fiat. E antes de acelerar, esses dois ficaram vendo como se veste um Abarth. E eu estou aqui com o meu amigo Batistinha. Um carro envenenado, só que envenenado pela fábrica. Dezenas de engenheiros desenvolveram um pacote completo com um carro esportivo. Porque sendo desenvolvido pela fábrica, qual é a maior preocupação que você percebe? A experiência de dirigir é o fundamental. Então, o carro é todo recalibrado. É o motor com mais potência, sensibilidade ao acelerador, precisão do volante. E pode notar a presença do Escorpião, marca registrada da Abarth. Em vários lugares, né? Inclusive, como ele é gigante ali na grade flutuante, né? E trazendo aqui, ó, a bandeirinha da Fiat. Você tem esse aplique, né? Que imita fibra de carbono. A entrada de ar aqui é funcional, não é enfeite. Não é só estética, né? Não. Conjunto pneu e roda. Ficou bacana, não? É, o primeiro item que alguém quer customizar ou preparar um carro é trocar roda e pneu. Aqui já vem com uma roda muito bacana, Aero 17, pneu mais largo. Abre a porta aí. Olha o banco. Vem com o logo aqui, né? O Escorpião. Você vê que ele é mais saliente aqui, como se fosse um banco mais concha, um esportivo. O Escorpião tá no volante também aí, ó? Também. A história do Escorpião é o signo do fundador, Carlo Abarth, que pilotou motos, carros e, em 1949, fundou a empresa montando kits de preparação pra aumentar potência e performance. Vieram recordes e vitórias até se tornar uma lenda que a Fiat mantém bem viva. Coração do bicho aí. Aqui já entrega. Turbo e a plaquetinha. O famoso Escorpião. 185 cavalos, né? A faixa característica. Exato. Rodas Aero 17, porém pneus maiores, mais largos. O freio é bem maior do que o pulso normal. O bicho é brabo. Olha esses difusores traseiros aqui. Escapamento com duas ponteiras, né? Mas mais do que isso, né? Será que o ronco dele, a sonoridade é... Isso a gente vai ver na hora que ligar, né? Dá pra ligar daí. Como ele tá de combustível, consigo abrir e trancar a porta. Localização onde tá o carro. Exatamente, ó. E já, já, eu dou partida no meu carro de acordo com o ar-condicionado que eu deixei lá, a temperatura já fica adequada. Olha lá. Ó o ronquinho. Pois é, cara. Também é diferente do normal, é mais encorpadinho. Então, vamos fazer roncar mais alto. São três trechos pra serem cronometrados. Ligar o carro. Desligar o controle de estabilidade, que é nesse botãozinho aqui. E injetar um veneninho. E agora eu vou fazer uma brincadeira, ó. Eu vou deixar com que o câmbio selecione sozinho qual é a melhor marcha. Apesar de estar no manual, quando ele chega ali, ó. Seis mil RPM no vermelho, ele faz a troca de marcha. Tá vendo, ó. Vamos frear. Boa, garoto. E essa é a parcial número um, que é o trecho de alta, né? Você gosta, né? Sim, tem uma reta razoável em subida, uma freada super forte aqui na curva aqui. Você viu o quanto parou. A minha primeira frenagem eu percebi que eu queria ter freado mais lá dentro. Freia bem, o carro freia muito bem. O segundo trecho é um balanço solo. E mesmo no estilo SUV com mais altura em relação ao solo, o desempenho é de um carro grudado no chão. O CSUV absorve bem quando a gente ataca as zebras. É bem interessante. O carro alto absorve as irregularidades e tem uma potência legal. Um botãozinho poison apertado, ele vem reduzindo as marchas onde você precisa. Você não tem que se preocupar muito, não, com os paddle shifts e o giro do motor. Ali dá pra ver bem a suspensão do carro, que ela absorve a mudança de direção. É uma loucura. Essa é uma parte da pista onde você tem atitudes bem diferentes do carro, né? Você tem subida, descida, em curva. Como se você estivesse usando o carro aí no seu dia a dia, né? Ó, uma curva de raio constante. E agora a gente entra numa condição de terceira parcial. Onde, ó, tem que desviar o carro pra um lado, pro outro. 90 graus. E o carro acelerando forte. Olha, e essa frenagem, cara, ó, que breca. E sempre, ó, curvas bem fechadas. E agora, ó, retomada. Aceleração, o carro enchendo, trocando a marcha, empurrando. Bacana. Três voltas tudo que dá e o carro ainda tá com o pedal do freio firme. O motor continua com a potência que tinha. Com esse veneno, é mais que qualquer modo esporte. É mesmo uma assinatura Abarth. E ainda tem a versão 130 cavalos. Todos com sistemas semiautônomos. Que tal? Agora falta saber como foi o tempo cronometrado, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, querido. Olha lá. Você foi mais rápido. Eita, parabéns. Parabéns. Não fica triste. Você esqueceu de uma coisa muito importante. A gente não falou em momento nenhum que este carro é flex. Com o que você abasteceu? Gasolina. Eu pus alto. Vai ser mais rápido. Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos de novo dar duas, três, quem sabe trinta voltas. Vai lá. Vai no meu. Só desculpa pra poder andar mais de carro. Bora lá. Agora vamos ver se você é rápido para escanear o código e viajar por esse modelo. Esse botão vermelho é o veneno. O carro responde muito mais rápido, né? Olha. Cara, que da hora. Mas o equilíbrio de suspensão para um SUV é impressionante. Olha. Pegou? Já escaneei aqui. Vamos em frente. Um bom domingão. Muita paz. Tchau.